Tchau a tutti! Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre algo muito, muito sério, que é o que fazer ou como fazer para denunciar um picareta, uma pessoa que te sacaneou aqui na Itália, um consultor que te prometeu mundos em fundos, um pseudo-assessor que disse que tudo ia ser lindo e maravilhoso e pisou na bola. Então, Felipe, solta a vinheta e vamos tratar desse assunto que é muito sério, muito sério e tem dicas muito importantes para você. Então, bora! Recentemente, lá na nossa Jornada da Cidadania Italiana, que é uma área de membros por assinatura que eu disponibilizo para que as pessoas possam estar mais próximas a mim, possam me mandar os documentos para análise, enfim, tem uma série de serviços. Lá, recentemente, eu me peguei com uma situação muito, muito, muito absurda, que foi o seguinte. Um rapaz veio para a Itália, contratou um assessor e o processo dele foi uma lástima. Ele sofreu preconceito, esse assessor enganou ele, esse assessor era mal intencionado, enfim, teve uma série de erros e de complicações no processo dessa pessoa. Isso é um caso, tá? Eu poderia citar aqui vários casos, mas o importante não é nem o caso em si, tá bom? Então, é como resolver quando uma coisa dessa acontece. Então, a primeira coisa, e eu posso falar em primeira pessoa porque isso aconteceu comigo também. Lá em 2007, se você não conhece minha história, eu vim para a Itália com uma promessa de um anjo das redes sociais, que até hoje, inclusive, está lá nos grupos do Facebook, continua enganando as pessoas, me enganou assim direitinho. Venha para a Itália, você não vai precisar pagar nada para mim, porque você já entende sobre cidadania tribunana. O fato é que eu vou te ajudar, te dando uma casa, uma residência, você vai poder fazer um processo no meu comune. E o fato é que foi uma porcaria. Essa pessoa era uma péssima profissional, o comune já não me colocou, era um péssimo comune, só que tinha uma diferença deste meu caso com o caso deste rapaz e de tantas outras pessoas. Eu não tinha nenhuma relação comercial com essa pessoa. Foi de boca. E, aliás, eu não vou nem me estender muito nesse assunto, porque a gente vai ter um outro vídeo aqui no canal somente para você tomar cuidados na contratação de um assessor. Não vamos nem falar nisso aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Aqui eu quero te alertar sobre como resolver o problema depois que todas as outras coisas já não funcionaram. Então, primeira coisa, qual é o problema que você está tendo com esse profissional? Porque tem coisas que são diferentes. Por exemplo, quais são os problemas mais comuns que existem? Um, problema de consumidor. Então, você comprou um serviço e este serviço não foi entregue. Então, isso é um problema na relação do consumidor com a pessoa que está oferecendo esse serviço. Se este for o problema, ou seja, você tem um contrato com ela na língua italiana e nesse contrato está dizendo que, por exemplo, você ia ficar durante todo o tempo do processo com o valor que você já pagou. Aí, por algum motivo, depois de alguns meses, essa pessoa começa a te cobrar um valor adicional que não está no contrato. Então, ou seja, ela está descumprindo um contrato de prestação de serviços. Logo, você, enquanto consumidor, se sente lesado e aí você tenta resolver com a pessoa da melhor forma possível. Não há resolução. Você procura o PROCON, como aconteceria no Brasil. Então, você vai procurar os serviços de proteção ao crédito. Aqui na Itália, existe uma associação chamada ADUC. A DUC, que é a Associação dos Direitos de Defesa do Consumidor. Este órgão tem vários advogados, vários profissionais que ajudam pessoas que tenham problemas deste nível. Então, recomendação. Se o seu problema é do ponto de vista de consumidor, você procura ADUC. Segundo problema, quando a pessoa é picareta. Uma picareta no sentido que você descobre que ela fez alguma coisa errada com seus documentos. Ela falsificou algum ato. Ela fez alguma coisa grave, que não é só mais uma questão de relação de consumo. Mas é uma relação de polícia. Então, por exemplo, a pessoa chegou e agrediu uma pessoa. Te agrediu. A pessoa te ofendeu verbalmente. A pessoa foi preconceituosa ou racista contigo. Aí já é um caso de polícia. Você vai fazer? Você vai procurar os carabinieri. Você vai chegar lá e vai contar a verdade. Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu tenho aqui um contrato. Essa pessoa eu contratei assim, assim, assim. E acabou de acontecer isso, isso, isso. Muito importante neste caso que você tenha uma testemunha. Porque eu não estou dizendo... Veja, eu não estou dizendo para você ir até os carabinieri e já fazer uma denúncia. Eu estou pedindo para você ir nos carabinieri e pedir a ajuda deles. É diferente. Nem sempre o carabinieri vai fazer uma denúncia direto. Ele, muitas vezes, ou carabinieri ou outras polícias, tá bom? Aqui na Itália não importa o tipo de polícia. Às vezes o vigile urbano. Se você acabar de ser agredido ou agredida numa casa por seu pseudo profissional. E você sair na rua e encontrar um vigile. É para o vigile que você vai falar. Qualquer força de ordem. Aconteceu isso, isso, isso. Eles vão até o imóvel. Como aconteceria no Brasil. Um policial militar iria até o imóvel. E ia tentar entender o que está acontecendo. Se ele visse que efetivamente houve um crime. Ele ia te levar. Olha, eu recomendo que você faça uma denúncia. Então, nós vamos até a delegacia para fazer essa denúncia. Por isso que é importante você ter testemunhas. Ok? Terceira situação. Evasão fiscal. Você descobriu que o seu pseudo consultor, além de ser um péssimo profissional. Ele não te deu nota fiscal. E aí, você cobrou. E ele falou, não, dou nota. Ou ele deu uma nota menor. Ou ele falou, não, eu vou fazer o seguinte. Você está me pagando 4 mil, 5 mil euros. Eu vou te fazer uma nota de mil. Porque aí me ajuda também. Isso é crime. Isso é crime. Então, aí, neste caso, você pode procurar a guardia de finança. Pode ser também o carabinieri. Pode ser qualquer força de ordem. Mas aqui, normalmente, é uma guardia de finança. Como, às vezes, é muito difícil encontrar uma guardia de finança no lugar que você está. Você pode procurar um vigile ou um carabinieri. E conversar com ele sobre a situação. Eles vão te orientar melhor. Aí, aqui ele já está falando sobre crimes financeiros. E aqui tem mais uma coisa muito importante. Muito importante. Que é o seguinte. Se você estiver sendo prejudicado no seu processo. Você não sente mais confiança com o seu profissional. Você resolveu que não quer que ele cuide mais do seu processo. Vá até o comune e converse com o oficial. Conte sempre a verdade para o seu oficial. Eu estou aqui porque eu contratei fulano. E ainda que você tenha feito a denúncia nos outros pontos. Se você teve um problema do que diz respeito ao consumidor. Você já foi no Procon. Ou você foi no carabinieri porque ele te agrediu verbalmente ou não. Ou você foi na guardia de finança. Vá até o comune e conte esta história para o oficial que você está fazendo o seu processo. É muito importante. Às vezes, você pode começar tudo isso com o oficial. Então, antes de você procurar outras forças de ordem. Você pode chegar no fichário e falar assim. Eu preciso da sua ajuda. Está acontecendo isso, isso e isso no meu processo. Eu gostaria de saber como que eu posso fazer uma denúncia. Como que você pode me ajudar nisso. Porque o oficial do estado de Ville, normalmente, é a pessoa que ele acaba conhecendo todo mundo da cidade. Exatamente porque ele lida com nascimentos, casamentos, mortos. Normalmente, ele se conhece todo mundo. Isso ajuda e é muito importante até para o seu processo. Por quê? Dependendo da coisa que o seu consultor, o pseudo assessor está fazendo. Se ele for um criminoso. E você não alerta as autoridades. E principalmente o comune. Que essa pessoa é um criminoso. No final das contas, você pode aparecer junto com o criminoso. Então, vou dar um exemplo aqui que vou extrapolar para você entender a gravidade. Se de repente, você contratou um assessor ou um advogado, ou o que quer que seja. E essa pessoa for presa por falsificação de documentos, de atos, por exemplo. Vamos imaginar que um advogado estava dando dinheiro para um juiz ou alguém agilizar os procedimentos. Quando vem uma investigação e prova que realmente houve um crime, a primeira coisa que se faz é reunir todos os processos daquele pseudo advogado. E suspender esses processos, porque até então, a ideia é de que está todo mundo no mesmo balaio. Então, você, ao ver um crime, a primeira coisa é vá lá e denuncie esse crime. Sempre que você tenha as provas. E aqui a gente vem para a última coisa deste vídeo, mas não menos importante. Normalmente, eu estou nas redes sociais desde 2005. 99,999% das pessoas, quando tem problemas na Itália com qualquer tipo de profissional, ao invés de elas irem nestes órgãos que eu expliquei nesse vídeo, eles vão para as redes sociais. Eles vão para o Facebook, eles vão para a Orkut, no caso, na época. E aí, eles cospem as informações. Porque na cabeça dessas pessoas, talvez possa ser essa a sua ideia. Eu vou expor esta pessoa e ela nunca mais vai trabalhar. Temos grandes casos de grandes picaretas que, nesse momento, continuam trabalhando. Eu vou, de novo, dizer à pessoa que me prejudicou que não adianta. Que ela tinha um monte de processos de reclame aqui, depoimentos no Orkut. Um monte de picareta que tem um monte de depoimento nas redes sociais. Rede social não é lugar para você denunciar ninguém. E quando as pessoas me dizem, eu fui lá no Facebook e denunciei fulano, ela só foi desabafar. Ela precisava de um terapeuta, não de uma rede social. Se você quer desabafar porque você foi enganado, enganado por uma pessoa, eu entendo. Procure um terapeuta. Não vá para as redes sociais. Porque, por exemplo, esse rapaz que me escreveu recentemente que ele teve problemas, ele está sendo processado pelo assessor. Porque ele foi para as redes sociais sem prova. E ele diz um monte de coisa do cara. E agora o cara está processando ele, porque agora ele vai ter que provar que as coisas que ele falou são verdade. E aqui eu termino esse vídeo e é muito importante que você entenda o seguinte. Você quer desabafar, você quer resolver o problema. Vou dar um exemplo para fechar o nosso vídeo. Eu estou processando uma pessoa que me difamou. Ninguém sabe disso. Eu nunca vou falar o nome desse cara. Eu não vou divulgar nas redes sociais. Por quê? Eu não quero desabafar. Eu quero resolver um problema. Então se eu me sinto ofendido, se eu entendo que alguém cometeu um crime contra mim, eu vou para a justiça. Eu não vou para as redes sociais. Eu não quero fazer barulho. Eu quero resolver um problema. Então é muito importante que você entenda o que é que você efetivamente quer. Você quer resolver um problema ou você quer desabafar? São coisas diferentes. Só que o problema do desabafar em redes sociais é que você, ainda que você tenha razão, ainda que você seja vítima, ainda que você tenha passado por um monte de problemas, você pode passar a ser culpado porque você está imputando crimes para uma pessoa sem prova. Então percebe o quão delicada é essa relação? A galera que está lá na Jornada da Cidadania Italiana já tem um vídeo sobre isso. Então você que é membro lá da Jornada, você está me vendo repetir aqui coisas que você já sabe lá dentro. Mas eu achei tão importante trazer isso também para fora da nossa área de membros, para vocês que me seguem aqui, que consomem o conteúdo gratuito que eu dou. Eu acho tão importante porque isso pode evitar... Primeiro, pode resolver vários problemas porque se todo mundo denunciasse os picaretas, não teríamos tantos picaretas ainda trabalhando. Se as pessoas tivessem coragem de denunciar, a gente resolveria um problema. O segundo problema que eu quero resolver é evitar que você tenha problemas com picaretas te processando como se eles fossem as vítimas e você não. Tá bom? Faz sentido isso para você? Se faz sentido, clica aqui no gostei. Deixa um comentário. É importante eu saber se você já passou por isso, se você já teve algum tipo de situação dessas. E se esse vídeo fez sentido para você, eu gostaria muito de saber. Tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci. Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz